Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu no segundo dia de VIPs. Gente, eu tô achando fantástico esse negócio de gravar vídeo todo dia. Na verdade é o dia segundo, mas que pensando bem é o primeiro, porque domingo foi só pra anunciar, então... Um pouco de confusão aqui, mas segue, toca, Janaína. Hoje eu vou gravar uma tag. Gente, eu fui olhar no histórico do canal, juro, qual que foi a última vez que eu gravei uma tag? E pasmem, foi em outubro do ano passado. Gente, um ano, um ano sem gravar tag. E tem gente que diz que tem canais que sobrevivem de tag. Não é o nosso caso, não é verdade. Mas assim, as pessoas reclamam muito que as tags já estão ultrapassadas, que é mais do mesmo. E eu fui tagueada pela fofa querida da Jordânia. Jordânia, um beijo pra você, minha linda. Ela me tagueou e eu falei, cara, que tag bacana, porque assim, através dessa tag, as pessoas vão conseguir meio que saber o que eu pretendo ler nos próximos meses, o que eu pretendo ler até o final do ano. E isso traz uma aproximação muito grande, né? Porque é uma forma também de indicar livros. Porque, juro, essa lista que tá aqui são livros que eu tenho certeza que vão pro hall de melhores do ano, com certeza. Gente, e o que eu vou mostrar não quer dizer que eu vou ler até dezembro, porque já estamos em outubro, né? Eu tô sendo bastante otimista, tá bom? Sendo bem sincera. Janaína, mas chega de blá blá blá, você fala demais, você se delonga demais, minha querida. Deixa eu rodar a vinheta pra gente poder depois bater papo sobre essas seis perguntas que compõem o fim do ano do Booktech. Pessoal, o fim do ano do Booktech foi criado pela Ariel Beard. Eu espero que seja assim que se canuncie o nome dela. Desculpa. Se não acompanha esse canal, confesso, mas vou lá checar, vou tentar ver alguns videozinhos. E pelo que a Jordânia disse, ela é uma canadense, mas quem fez a tradução para o português foi a Mari do Ainda Leio. Eu quero deixar claro que todos os canais que eu citei e que eu ainda vou citar, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações, beleza? Vou tentar ler, tô um pouquinho seguida, porque o flash da câmera tá bem na minha cara, mas vamos tentar. Vamos para a pergunta de número um. Há algum livro que você começou este ano e que precisa terminar? Vários. Vários. Eu posso listar. Gente, eu tô lendo Os Miseráveis, eu tô lendo Memórias Póstumas, eu estou lendo vários e-books, eu tô lendo um monte de coisa, né? Mas o que eu escolhi para falar, para responder essa primeira pergunta, é a biografia do Hitler. Sim, essa biografia que eu comecei há bastante tempo, que eu estava amando, mas que eu parei na página 100 e... alguma coisa, porque eu tô um pouco seguida. Na página 109. Olha, inclusive, parei nesse rostinho formoso do Senhor Hitler. Mas, enfim. É um livro que eu quero muito terminar, eu estava adorando a leitura. Não sei porquê, parei, parei. Tem até um vídeo que eu comentei sobre as minhas metas para esse ano, e eu citei esse livro, e já estou em outubro, e eu ainda não li. Gente, vergonha. Vergonha, eu sei. Mas é um livro que eu quero muito terminar, e que eu sei que eu vou gostar. Sabe, já estava gostando. Então, eu preciso retomar isso aqui. Pergunta de número 2. Você tem um livro outonal para transição para o final do ano? Eu adaptei para um livro primaveril, porque condiz melhor com a realidade brasileira. Pois é, outonal não está conversando muito com a nossa realidade, não. Aí, quando foi dito primaveril, gente, eu tenho um probleminha com estações do ano. para associar livro à estação, é um negócio que eu percebi, descobri com essa técnica que eu tenho dificuldade, realmente. Quando eu falo primaveril, eu pensei em quem? Primavera, flores, flores, meu Deus do céu, flores. Pensei em quem? Frida. Frida é uma pessoa colorida, é uma pessoa de flores. Depois eu pensei, como você é tonta, não tem a ver com isso. Não deve ser isso. Aí, eu continuei, falei, ah, já sei tentar, tem que ter a ver com o título, né? Não é a imagem, é o título. Aí, eu pensei, o sol é para todos? Da Rapeli. Aí, eu percebi que sol já não é tanto primavera, já é mais para verão. Falei, Janaína, você não consegue responder isso. E aí, pensei, bom, primaveril, porque deve ser uma coisa leve, Janaína, não é o título, não é a imagem, deve ser pela leveza do livro. Olhei, pensei, qual livro seria leve? Porque eu estou lendo tanta coisa pesada e densa ultimamente, eu tenho muita coisa densa, inclusive, estou precisando de coisas mais leves aqui na minha biblioteca. Mas aí, eu pensei em quê? O ano da leitura mágica, porque essa capa, ela traz uma leveza, não é verdade? Livros, pássaros voando, uma cor maravilhosa. É isso, gente? Desculpa, eu acho que essa segunda pergunta realmente eu não consegui atender as expectativas. Desculpa. Mas eu estou sendo sincera, gente. Não sei descobrir hoje, não sei lidar, não sei trabalhar com estações do ano. Perdoem-me. Questão de número 3. Existe uma nova edição, o lançamento, que você ainda está esperando? Olha, tem um lançamento que eu estou, assim, namorando, que é o quadrinho da Anne Frank. Vou deixar a capinha aqui para vocês darem uma olhada. Gente, eu estou namorando, eu vejo um monte de gente compartilhando, eu vejo fotos na internet. E eu fico assim porque o Diário de Anne Frank é, assim, aquele livro amorzinho, aquele livro do coração. E ver que tem um quadrinho dele, sabe, este é o meu coração de alegria. E aí, assim, eu estou namorando, eu estou namorando muito essa capa, muito esse quadrinho. E quem sabe, está aí na lista de desejados. Questão de número 4. Quais os 3 livros que você quer muito ler antes do fim do ano? Gente, eu tenho, assim, uma lista de 80 livros ou mais que eu gostaria de ler até o final do ano, mas eu peguei, assim, 3 que eu quero muito, muito, muito ler. Não sei se eu vou ler, mas é uma querência muito grande, que é o primeiro. Não se eu mostro ao contrário, né? O primeiro é o livro de contos da Dona Clarice. E esse livro eu acho que eu vou, pelo menos, começar. Né, Lady? Vamos ler juntas, amiga. Esse eu quero muito ler. Já li vários contos da Clarice aleatoriamente, mas eu acho que a gente está fazendo barulho estranho nessa cadeira. Mas esse livro em especial, ele tem um compilado de todos, então eu acho que vai ser uma experiência única. E essa Jack tinha maravilhosa, esse livro é maravilhoso. Estou fazendo uma pequena pilha que eu estou vendo que vai cair a qualquer momento. E o segundo livro que eu quero muito ler antes do ano terminar é a biografia da Clarice. Porque só um livro de contos é pouco. O amor é tão grande, ele transborda tanto que a pessoa quer ler a biografia também até o final do ano. Pois é. Ah, deixa eu falar uma coisa. O ano da leitura mágica quem me deu foi a Fê. O livro da Frida quem me deu foi a Lélia. E a biografia quem me deu também foi a Lélia. Eu quero muito, gente. Quero muito, muito começar. Preciso me organizar para isso, mas vamos sonhando, né? E o terceiro livro que eu quero muito ler até o final do ano é o Maus. Eu comecei, estava adorando e não sei, gente, assim. Sério, tem até marcação. Abandonei. Meu marido leu. Olha só, meu marido leu ele todo, adorou. E eu estou com um pouco de vergonha porque ele leu e eu não li, então eu quero meio que ler para também ler. Brincadeira. Mas é realmente um quadrinho que eu quero muito, muito ler. Vamos para a quinta pergunta. Existe um livro que você acha que ainda pode te surpreender e virar ser o seu favorito do ano? Gente, vários. Eu acho que todos esses têm potencial para se tornarem melhores do ano, de verdade. São livros que eu acho que eu acredito muito na estilística, na construção, em tudo, na história. Enfim, são livros que eu acredito muito. Mas eu selecionei um outro que é um que eu comecei também a ler, estou bem no início, assim, página 20, que é o Dois Irmãos do Milton Ratum. Todo mundo fala muito bem desse livro. Sabe aquele livro que você olha para a capa e você fala assim, esse livro vai ser o melhor da vida. E quando eu falo que ele pode me surpreender é porque eu acho que ele realmente tem potencial para isso. Não que eu duvide dele. Não, não duvido. Inclusive, eu não consegui encontrar nenhum livro que eu tenho aqui que, ah, ele vai me surpreender, eu acho que é uma porcaria no fundo. Não. Tem livros que realmente eu acredito. E esse é um deles. Então, eu comecei, pretendo muito terminar até dezembro, e acho que ele vai vir a se tornar um dos melhores do ano e da vida. Inclusive. Vamos para a sexta e última pergunta. Você já começou a fazer planos de leitura para 2018? Claro, gente. Claro. Eu sou uma pessoa que faz muitos planos e todos eles estão diretamente ligados ao projeto Mindlin, né? Porque eu não consigo mais me imaginar sem esse projeto. E eu já estou aqui confabulando, olhando para aquela listinha e pensando em vários livros que eu quero que nós possamos fazer a leitura juntas, juntos em 2018. Então, sim, faço vários planos. até mesmo fora do Mindlin também, tem vários livros aqui que eu penso em fazer projetinhos com amigas para ler. Tem bastante coisa aqui para ler e a gente sonha, né? A gente já nem termina 2017, já quero que chegue em 2018 para colocar projetos. Porque os projetos, eles nos movem, né? Eles nos impulsionam. Então, sim. Mas o principal, assim, de verdade, é o Mindlin, que é um projeto que está já impregnado em mim, que já está dentro, está correndo dentro das minhas veias. Acho que eu não consigo mais sobreviver sem esse projeto. É um projeto para até eu ficar velhinha e a gente tem muito livro para isso, você sabe, né? Pronto! Seis perguntinhas rápidas. Demorei para responder? Acho que não, né? Adoraria ver a resposta de vocês. Então, mesmo o pessoal que não tem canal, mas que me assiste, se quiser responder aqui embaixo nos comentários, eu ia adorar, adorar acompanhar e saber qual que é a listinha de vocês, quais que são os projetinhos, assim, até dezembro. Dezembro está aí, né? Dois meses. E eu mostrei aquela pilha. Sou sendo otimista. Eu sei. Mas, vamos sonhar, vamos sonhar. Eu quero taguear cinco canais, cinco pessoas muito queridas que eu gostaria, adoraria ver as respostas. E eu não fui otimista só com aquela lista. Eu fui otimista também com as pessoas que eu taguei, porque são pessoas que, inclusive, algumas delas nem gravam mais vídeos. Mas eu vou taguear porque eu sou brasileira, então eu estou acreditando, tá, gente? A primeira pessoa que eu vou taguear é a Fê, do canal Nanda Luna, minha amiga querida. Está um pouquinho afastada do YouTube, mas, Fê, grava essa tag que eu quero muito ver quais são os livrinhos que você vai selecionar. Segunda pessoa, a Aninha, do canal Ana Vetorim. Aninha, eu estou com saudade dos seus vídeos. Já falei isso várias vezes, minha amiga, que a sua vida está mega, hiper, ultra corrida. Mas, olha, arruma um tempinho para gravar para a gente, por favor, por favorzinho. A terceira pessoa é a pessoa que briga comigo e fala, eu espero até o final para ver se você vai me taguear. E aí eu fico até o final e você não me tagueia. Rê, mergulhando em letras, estou tagueando você, amiga. tá vendo? Quarta pessoa, uma pessoa que já está distante do YouTube há bastante tempo, que inclusive a semana passada cobrei ela, falei, olha, quando você vai voltar a gravar? E ela me contando que tem câmera, que tem iluminação, o escritor dela está maravilhoso para ela gravar e ela enrola. Marília, foi tagueada, foi tagueada, vai ter que responder, vai ter que voltar para o canal. Quase nenhuma pressão, e a quinta pessoa é a Mari, linda, Mari Dal Chico, que agora está com o canal solo, que é um canal delicioso. Mari, quero muito ver você respondendo essa tag. E é isso, vou deixar o canal de todas as meninas aqui embaixo no box de informações, porque são canais que eu gosto muito, muito, muito. E é isso, a gente se vê, eu ia falar a gente se vê semana que vem, mas não, a gente se vê amanhã aqui no Vips. E aí? Um beijo e até amanhã. Tchau!